Abridinho, eee, olha quem tá aqui, amigo, diretamente de Goiânia, você sabe que tudo começou através de você quando me convidou pra apresentar uma live do nosso amigo Isabel Novaes, você lembra? Você gostou? Que de lá pra cá você disse, amigo, esse é o seu caminho, você se encontrou como apresentador, você lembra, amigo, que você falava isso? E eu sou muito grato a você, amém, amigo, o que é nosso tá guardado, né, irmão? Não vem no tempo certo, um racha do inferno que apague o que Deus escreveu pra vida de cada um. Obrigado por estar aqui prestigiando o nosso evento, o nosso boteco, como você, viu? Então é só uma cervejinha, né? Hoje pode, vamos brindar, porque amanhã e no dia não vou poder, não. É por onde eu passo, todo mundo fica encantado com esse carro aqui, ó, uma Mitsubishi no valor de 20 reais, isso mesmo, minha gente, é por apenas 20 reais, faltam só dois dias pra gente descobrir quem vai ser o ganhador ou a ganhadora, e pode ser você aí, você mesmo, que ainda não participou, que tá esperando não sei o que pra participar, vou deixar aqui o link mais uma vez, que vocês estão me pedindo muito, pra qualquer lugar do Brasil pode participar, tá? 20 reais e eu disponibilizei todo tipo de forma de pagamento. Então agora, tem no boleto, tem no cartão de débito, tudo de crédito, arrasta aqui pra cima, vai ser ser, em nome de Jesus. Estou ensaiando com o balé aqui, algumas coisas que estamos falando pra vocês, vou mostrar algum spoiler aqui, mas tá, tá muito massa, a energia lá em cima, ai, cansei, vou mostrar. Música 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 Olha, a gente deu uma pausa agora, que acabou de chegar um presente. Penta quem é esse presente, hein? Olha, a gente parou um pouco aqui, os ensaios. Nossa, o que é que eu tô... Suzy, fala aqui o que a gente tá aprontando. Hoje, dança, esse homem não dança não, o pé de balsa, o pessoal tá bonita, né? Então, esse homem não dança não, o pé de balsa, gente. Eu amo! Estão preparando algumas novidades, vai ser quase um showman, aguardem. Menino, é um suspense nesse presente. E... Menino, que lindo. Olha, vocês vão me matar de coração, já começa com surpresa. O boteco nem começou ainda. Eita, menino. A Nana foi... Nana, meu amor, muito obrigada, dançarina, né? A Nana. Tombo de xereca, fui negando, eita. Aê. Menino, amei muito, ó, que lindo. Ó, desde quatro horas da tarde, tô aqui ensaiando, misericórdia, menta, já foram, viu? Tô aqui ensaiando com esse balé maravilhoso, ó. Gente, obrigado pela disposição de vocês, pelo carinho, por tudo, viu? Vocês são maravilhosos. Misericórdia. Estavam mais certo que o palco, mais certo que os cantores. E vamos embora quebrar tudo. Eles vão amar. Como não amar? Ó. Misericórdia. Amanhã tem mais ensaio. Sim. Valendo, né? Amanhã é valendo. Amanhã é valendo. Hoje foi só besteirinha. Amanhã a gente quebra tudo, fechou? Obrigado, meus amores. Deus abençoe vocês todos. Obrigado. Gente, vem pra XGS, amiga linda, querida. Gente, o que a gente tem, hein? Gente, a Ninha aqui é a nossa amiga parceira. É uma das principais parceiraças do nosso Boteco Prime. Ela que fez nosso casamento, que faz todas as nossas festas. Vai estar fazendo Natal da Vila também. E aí? Jamais poder deixar de prestigiar esse ser humano lindo, especial. Deus abençoe, minha amiga. Amo você, viu? É só parar de ficar assim mesmo, hein? Linda, meu amor. Você não gravou. Eu estou aqui porque Deus mandou assim, Lucas, vai para a Cajun Quinta. Aí Lucas veio. Ana Catarina, vai para a Cajun Quinta. E eu tenho aqui Lucas, Ana Catarina, todos vocês. Porque sábado, 12, 12, tem o melhor Boteco Prime do Brasil. Te amo, meu amor. Que você seja muito feliz. Obrigado. Eu sei o quanto que você é fundamental nesse projeto. Seu jeito. E ela canta, né? Eu sou o leitador do mundo. Você, meu amor. São seus olhos. Deus te abençoe, minha amiga. Obrigado por tudo. Eu te abençoe, meu amor. E aí Bebê Canta, viu? É sábado, viu, bebê? É sábado, viu, bebê? É sábado, viu, bebê? É sábado, bebê? É sábado, bebê? Eu vou orar, eu já orei, aí vou tomar banho e vou ver se o sol não chega.